Os torcedores lotaram o estádio Aile Pinheiro para empurrar o time Esmeraldino. O jogo começa equilibrado. Logo no início, o Meia Diego chega pela direita, coloca a bola na área, mas Nathan Silva faz o corte. Danilo Barcelos faz dura entrada em Guga, do Atlético Mineiro, que sofre falta. E Danilo leva cartão amarelo. Aos seis minutos, Nátil cobra escanteio. A defesa do time Esmeraldino tenta desviar e Ademir arrisca, mas a bola vai para fora. Aos 17, vem mais pressão. Tadeu e Apodi no campo de ataque. E o lateral do Goiás chuta forte para o gol, mas a bola vai para fora. Nátil faz jogada em ultra velocidade pela esquerda e encontra Hulk dentro da área. O atacante devolve para Hulk, que aproxima e cruza, mas a bola fica com o goleirão Tadeu. Nátil, pela esquerda, lança para Arana, cruzar para a área. O zagueiro do galo, Nathan Silva, sobe para desviar de cabeça para o Meia Zarateu, mandar para o gol. Mas ele não alcança a bola. Que susto! O time Esmeraldino revida. Depois de cruzamento pela direita, o atacante Pedro Raul tenta uma bicicleta, mas não consegue. Na sequência, o árbitro marca falta em Guga. O galo estava com vontade de abrir o placar. O time continua chegando perto e pressionando. Aos 38 minutos, Nátil toca para Hulk. O atacante bate colocado e acerta o cantinho do gol. 1 a 0 para o Atlético Mineiro. O primeiro tempo termina. 1 a 0 para o Atlético Mineiro. Os times voltam para a etapa complementar. O técnico do Goiás mexe na equipe. Para dar um gás a mais, entra o atacante Nicolas. No retorno, o Atlético Mineiro começa atacando. Mas aos 7 minutos, num contra-ataque espetacular, o lateral direito Apodi sai em velocidade. E toca para Elvis, que levanta a bola na medida para Apodi. Ele dá uma cabeçada certeira. 1 a 1. 3 minutos depois, o galo marca novamente. Arana faz bom cruzamento para o atacante Vargas desviar de cabeça. 2 a 1, Atlético Mineiro. Nátil puxa contra-ataque e Verruque dentro da área. Ele sai da marcação, mas se enrola com a bola e não consegue finalizar. O Goiás reage. Apodi recebe cruzamento de Nicolas e arrisca. Mas a bola desvia na área do galo e vai pela linha de fundo. O lance é polêmico. Por isso, o árbitro revê a jogada no VAR. O juizão marca pênalti a favor do time esmeraldino. Já Arana leva cartão por dar um toque com o braço dentro da área. O meia Elvis faz a cobrança com categoria. E deixa tudo igual no marcador. 2 a 2. O árbitro dá mais 5 minutos de acréscimos. Mas o jogo termina empatado. 2 para o Goiás e 2 para o Atlético Mineiro. A situação do Goiás não é nada confortável. O time está a 8 jogos sem vencer. Somando Copa do Brasil, Brasileirão e Goianão. Até agora, o time esmeraldino não sabe o que é ganhar um jogo na Série A do Brasileiro deste ano. Hoje eu fico extremamente orgulhoso da entrega da nossa equipe. A equipe do Goiás saiu duas vezes atrás do placar. E você conseguir buscar os gols jogando contra uma equipe tão qualificada como é, a gente não pode deixar de pontuar isso.